Paulão! Boa noite, Cassiano e a todos do canal Super Educado Paulão. Boa noite! Poderia comentar sobre o que seria Green Bond, que a Ambipar fez? Green Bond é uma debênture com vínculo a investimento para... Com aquela... O investimento que, junto daquela emissão, vem contratada ali uma promessa de investimento em algumas áreas vinculadas à ESG, a Environment Social Governance, que já é vinculada à Ambipar. Então, ela faz aquela debênture se comprometendo a financiar o mesmo valor daquilo para áreas vinculadas à ESG, que é justamente a área da empresa. Então, não tem nada demais, não. É só... O que você faz quando você emite um Green Bond, um título verde ali, uma debênture verde, é você se comprometer que aquele dinheiro que está sendo emprestado por aqueles investidores vai ser usado para coisas vinculadas à ESG. Como a Ambipar é uma operação que já é vinculada a lidar com resíduo, a meio ambiente, a redução de... a tratamento de vazamento de óleo, incêndio e por aí vai, é muito vinculado com a operação. Então, facilita demais. Mas, basicamente, isso. Basicamente, o Green Bond, o debênture verde ali, quer dizer que aquele dinheiro vai ter algum nível de vínculo. E aí depende de cada contato, de como é fechado. Mas aquele dinheiro ali vai ter algum nível de vínculo com investimentos feitos, com alocação feita para questões que ajudam o ESG, o Environment, Social Governance, que é o meio ambiente social e governança. Ali, casa perfeitamente, dado que a Ambipar é justamente vinculada a isso. Mas é só isso. É só que o vínculo do capital que está sendo captado vai ter algum tipo de contrapartida nessa área. E aí